Léo e Luli Prepare os seus ouvidos, preste atenção Escutar um rugido, um canto e um tom Para um tempo descobrirmos de quem é esse som De quem é esse som Oi, Léo! Oi! Preparado para brincar com a gente hoje? Uhum! Então vamos lá! De quem é esse som? Hum... Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Isso mesmo! Esse é o som... Do tigre! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Léo! De quem é esse som? Amiguinhos! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Do burro! Vamos tentar de novo! Oba! Manda ver, Léo! Manda ver, Léo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! De quem é esse som? O que é esse som? Pessoal! Quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Acertaram! O que é esse som? O que é esse som? Aaaaaah! 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 Do pavão! Aaaaaah! Aaaaaah! Acertaram! Esse é o som... De quem é esse som? Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Da lontra! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som... De quatro animais! Yuppi! Agora, a Lully está vindo brincar com a gente! Tchau, Léo! Tchau! Oi, Lully! Oi! Preparada pra brincar com a gente hoje? Aaaaaah! Então vamos lá! De quem é esse som? Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Isso mesmo! Esse é o som... Da bomba! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Lully! De quem é esse som? Amiguinhos! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Do pelicano! Do pelicano! Vamos tentar de novo! Oba! Manda ver, Lully! De quem é esse som? Pessoal! Quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Acertaram! Acertaram! Esse é o som... Do Saguí! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Lully! De quem é esse som? De quem é esse som? Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Do golfinho! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yupi! Oi, Léo! Oi! Preparado pra brincar com a gente hoje? Uhum! Então vamos lá! De quem é esse som? Hum... Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Isso mesmo! Esse é o som... Nagaivota! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Léo! De quem é esse som? Amiguinhos, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Da mosca! Vamos tentar de novo! Oba! Manda ver, Léo! De quem é esse som? Pessoal, quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Acertaram! Esse é o som... Esse é o som... Da onça! Da onça! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Léo! De quem é esse som? De quem é esse som? Hum... Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Que legal! Esse é o som... Do Coyote! Parabéns, gente! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yuppi! Agora, a Lully está vindo brincar com a gente! Tchau, Léo! Tchau! Oi, Lully! Oi! Preparada pra brincar com a gente hoje? Aham! Então vamos lá! De quem é esse som? Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Isso mesmo! Esse é o som... Hum... Dá-lhe-a-ma! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Lully! De quem é esse som? Amiguinhos! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Do pica-pau! Do pica-pau! Vamos tentar de novo! Oba! Manda ver, Lully! De quem é esse som? Pessoal! Quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Acertar! Acertaram! Esse é o som... Do javali! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Lully! De quem é esse som? Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Do Pardal! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yuppie! Oi, Léo! Oi! Preparado pra brincar com a gente hoje? Uhum! Então vamos lá! De quem é esse som? Hum... Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Isso mesmo! Esse é o som... Do lobo! Que tal tentar mais um? Vamos nessa, Léo! De quem é esse som? De quem é esse som? Hum... Amiguinhos, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Muito bem! Esse é o som... Do corvo! Do corvo! Vamos tentar de novo! Opa! Opa! Manda ver, Léo! De quem é esse som? Hum... Pessoal, quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Acertaram! Esse é o som... Da águia! Da águia! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Léo! De quem é esse som? Hum... Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Da iguana! Parabéns, gente! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yuppi! Agora, a Lully está vindo brincar com a gente! Tchau, Léo! Tchau! Olá! Oi, Lully! Oi! Oi! Preparada pra brincar com a gente hoje? Aham... Então vamos lá! De quem é esse som? Galera, quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Isso mesmo, esse é o som do mosquito! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Lully! De quem é esse som? Amiguinhos, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som do besouro! Vamos tentar de novo! Oba! Manda ver, Lully! De quem é esse som? Pessoal, quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Acertaram! Esse é o som... Do bezerro! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Lully! De quem é esse som? Turminha, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Da capivara! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yupi! Oi, Léo! Oi! Preparado pra brincar com a gente hoje? Uhum! Então vamos lá! De quem é esse som? Hum... Galera! Quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Isso mesmo! Esse é o som... Do Ben TV! O que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Léo! De quem é esse som? Amiguinhos, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Esse é o som... Esse é o som... Da galinha d'angola! Vamos sentar de novo! Oba! Manda ver, Léo! Manda ver, Léo! De quem é esse som? Pessoal, quem já souber a resposta, pode ajudar o Léo! Acertaram! Acertaram! Esse é o som... Daí, Helena! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Léo! De quem é esse som? De quem é esse som? Hum... Turminha, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Cucu, cucu! Do... Cucu! Parabéns, gente! Nó conseguimos descobrir o som... De quatro animais! Yupi! Agora a Lule está vindo brincar com a gente! Tchau, Léo! Tchau! Oi, Lully! Oi! Preparada pra brincar com a gente hoje? Aham! Então vamos lá! De quem é esse som? Galera, quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Isso mesmo! Esse é o som... Sacacatua! Que tal tentar mais um? Oba! Vamos nessa, Lully! De quem é esse som? Amiguinhos, quem já souber a resposta, mostra pra gente! Muito bem! Esse é o som... Da Vespa! Vamos tentar de novo! Oba! Vamos ver, Lully! De quem é esse som? Pessoal, quem já souber a resposta, pode ajudar a Lully! Acertaram! Esse é o som... Do Sabia! Que tal tentar mais um? Oba! É com você, Lully! De quem é esse som? Turminha! Quem já souber a resposta, mostra pra gente! Que legal! Esse é o som... Da Chinchila! Parabéns, gente! Nós conseguimos descobrir o som de quatro animais! Yupi! Esperamos vocês para o nosso próximo episódio! Tchau! Tchau! Prepare os seus ouvidos, preste atenção! Escutar um rugido, um canto e um tom Para um tempo descobrirmos de quem é esse som De quem é esse som? Clique em inscrever-se E assista Léo e Lully Todos os dias! Yupi! E aí E aí E aí E aí